Olá, manhã de domingo eu estou voltando aqui da corrida da Polícia Militar finalizei ali mais 5 quilômetros, mas passando por aqui esse aqui é o local onde funcionava antes o Cassino Caxiense e uma das propostas que eu tenho enquanto candidato a vereador é exatamente a construção de um teatro municipal para a cidade de Caxias e esse aqui pode ser sim o lugar onde esse teatro municipal pode ser construído o teatro a gente sabe que é o lugar onde as pessoas podem fazer as suas apresentações culturais grandes espetáculos podem ser encenados num teatro municipal mas também é um espaço educativo, cultural de identificação de uma cultura e criação de uma cultura local na cidade de Caxias então essa proposta, a minha sugestão é de que o teatro municipal seja construído exatamente aqui nessa área onde antes funcionava o Cassino Caxiense mas acredito que com linhas modernas, com linhas, inclusive com espaços ainda maiores esse aqui pensado, inclusive espaços pensados para oficinas, entre outros lugares acredito que esse aqui seja o melhor lugar para abrigar o teatro municipal de Caxias então essa é uma das propostas que tenho enquanto candidato a vereador na cidade de Caxias vamos juntos Caxias!